O vlog de hoje é o vlog da nossa véspera e do nosso Natal aqui no Brasil com a nossa família. Feliz Natal! Vamos pra praia! E a gente tá aqui no porta-más. Pai, eu vou ser no que vem. Oi, eu sou Daya, esse é mais um vídeo aqui do meu canal. Começando mais um vlog aqui nesse canal e o vlog de hoje é o vlog da nossa véspera e do nosso Natal aqui no Brasil com a nossa família. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreva aqui embaixo no canal e ativa o sininho pra receber as notificações quando eu postar um vídeo aqui no canal pra vocês. Aproveita e já me segue nas redes sociais, que tá aparecendo aqui embaixo. Segue o Ti lá no Instagram, que também tá aparecendo aqui embaixo. E bora lá então curtir aí o sabadão e o domingo de Natal junto com a gente. Hoje é sábado, dia 24 de dezembro, véspera de Natal e começando aqui a parte 1 desse Natalzão aí, desse Natal longo pra gente. Nós estamos indo agora pra São Paulo no sábado, na véspera de Natal, almoçar com a família do pai do Ti lá em São Paulo, lá na casa do meu sogro, né. Vamos passar o almoço lá dessa tarde junto com eles, passar a tarde com eles. Depois nós vamos voltar pra cá, tomar banho, nos arrumar, pegar os outros presentes e vamos retornar lá em São Paulo, que é na casa da mãe do Ti. Nós vamos passar a parte da noite e a virada lá com eles. E amanhã é o dia do churrasco, né, o almoço de Natal mesmo aqui com a minha família, aqui na minha casa, aqui no interior de São Paulo. E eu vou gravando tudo pra vocês, o que eu consegui gravar eu vou postar aqui pra vocês. E é isso aí, então, eu continuo acompanhando o vlog de hoje. Tô com um vestidinho básico, mesmo que eu usei na surpresa pra minha família. Coloquei um colete jeans por cima pra não ficar só com o vestido. E no pé, estou com o meu vans de botinha, né. A gente tá aqui, Izzy tá aqui, né, Izzy? Mas a Izzy não vai com a gente, né, e a Izzy vai ficar aqui com a minha mãe. Vai sim, ó, já tá se jogando pro banco de trás. Não, você não vai não. Você não vai não. Dá tchau, Izzy, dá tchau. Tchau, gente, tchau. E é isso aí, meu povo, acompanha o vlog. Não sei como vai ser esse vlog, não sei como vai ser. E eu tô achando que eu preenchi a minha sombra sendo um pouquinho escura, então eu tô me estranhando um pouco. Mas tudo bem, né, vai assim mesmo. Vou botar um óculos aqui. Então vamos lá, então, curtir o Natal, porque a gente já tá atrasado pra variar que já era pra gente estar lá faz tempo. Hello! Bora comer um churrasquito? Toma! Sim! A Cota de malicuinha, coitada. Vamos nós! Tem que alivinhar, né, queridinha? A Fran só ganhou o presente de Natal, porque ela encontrou onde tava e eu escondi. E eu não ia dar. Até o ano que fosse, se ela não achasse, eu ia ganhar no capuca. Mentira, tá? Verdade, velho. Ah, me dá. Mas ela sou, né? Ela achou. É, ele dá o presente, ele que abre. Ele pediu. Faz todo o punho aqui em pé. Ó, vai quebrar, ó. Vai quebrar, não, é melhor seu pai abrir, deixa que ele abre. Ó, cuidado, cuidado, não derrubar. Ah, tem problema com a mão de carmota? Faça caneca. Abre, mostra, mostra, mostra. Eu tô curiosa, mostra logo. Deixa eu ver. Ai, isso tá enrolando. Eu tenho ansiedade, vai logo. Que bonitinho. É uma caneca com foto deles. Deixa eu ver, ó. Ó, eu quando tinha cabelo de Roberto Carlos, com a Letícia e o Fred. Ah, eu tenho essa foto, tá bonitinha. Aí eu quando era a idade da Letícia. Aí depois, ó, brincadeira. Vai derrubar. Ah, eu aqui, ó. Avô. Isso aí foi feito tudo pra minhas fotos, né? Ei! Achei que não ia ter presente, aaaaaaah, que é o do seu pai tá aqui, ó. Ah, é esse aqui, ó. Depois eu bato o print. Uma lembrancinha. Uma lembrancinha. Abre. Não sei. É uma cueca. Desculpa aí, meu. Tava precisando de óculos, pai, senão não tem óculos. Mas você me falou assim, eu gastei caro num óculos de grau que é de sol. Aí eu falei, puta, meu, que grossa. Prava aí, prava aí, prava aí, sogro. Pera aí, agora... Tá aqui, ó. É isso mesmo, né? É isso mesmo. 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 Ó, a gente acertou, hein? Bora pra praia. Bora pra praia. Bora pra praia. Vira aqui, deixa eu ver. Ah, ficou legal. Daqui é uma lembrancinha pra você. Pra você e pra vocês. Vai virar uma lembrancinha pra você e pra você. Pra você comer uma vez por ano. Eu cuido, eu cuido dessa. Uma vez por ano. Uma lembrancinha pra você e pra pra você. Esse daí tem que ir devagar. Não, não, não. Essa daqui é minha, você comeu quatro passagens por mês. Esse tem que ir devagar. Tem que ir devagar. Tem que ir devagar. Tem que ir devagar. Pra mim e pra frango. Mais pra mim e pra frango. Não. Não, igual. É, e pras crianças também. Aí vocês dão um pouco pras crianças. Pra todo mundo. Pra Cláudia também. Pra Cláudia também. Não. Não, vai. É. 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 Um vinho do Porto. Tem mais um, tem mais um. Tem mais um, tem mais um. Não, você só vai ficar aí pra olhar. Mas esse aqui é pra você. Não. Não. Achou que não ia ter. Não. É. Esse aqui é diferente. Esse aqui é menor, mas esse é Delta. Uma lembrancinha. Gente, já estou em casa. Já faz um tempo. Vim correndo. Deixei a tia Lutila na casa dela. Vim correndo pra minha casa. Tomei um banho. Me arrumei. Tentei fazer um babyliss no meu cabelo. Mas não rolou. Meu cabelo não para com babyliss. Eu não sei porquê. Então eu decidi só fazer uma chapinha mesmo. Já fiz também a minha maquiagem. Só que um brilhinho. Tô muito tempo que eu não faço a minha linha da água de preto. Então eu tô me estranhando um pouco. Mas tudo bem. Mudança de planos do look. Estou indo de preto com brilho. Que eu acho que é uma vibe mais noturna. Eu gosto mais. Então eu estou com esse cropped de brilho. De paetê, né. Prata. Beijinho social. Calça social. No pé. E sou de salto. Espero que aguente. E uma bolsinha preta básica. Então agora eu tô indo. Tô atrasada, na verdade. Pra variar. Tô indo lá pra casa da minha sogra agora. Espero que eu consiga gravar alguma coisa lá. Não vou levar a minha câmera. Então o que eu consegui gravar, eu vou gravar com o celular mesmo. Aí eu posto pra vocês aí nos próximos takes. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Aê, Feliz Natal! Olha lá! Aê, Feliz Natal! 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 Eu não ouvi a pergunta! Eu não ouvi a pergunta! 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 Vai, vai, vai! Você quer casar com negro? Sim! Tom, e esse é o dia de Natal! Esse é o Lebracinho e esse é o Natal! Esse é o Lebracinho e esse é o Natal! Feliz Natal! E agora tem a Lebracinho de todo mundo! Mais um, mais um, mais um! Mais um, mais um! Elayne e Família! E aí? E aí? Esse é de Belga! E aí? Esse é meio de touro! É de porto e de touro! É porto e de touro! Você vai gostar, hein? Esse não é doce! Obrigado! Esse aqui é seco! Esse é seco! Tá bom o vinho! Tá bom o vinho! for muitas pessoas! Mas não é de boa! Até o Vitor! Mas tem mais um! Matheus e Italia! Açã! 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 Pelo menos! Açã! 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 Então, isso é especial para vocês! Açã! Obrigada! Muito obrigado! Obrigada! Ó mãe, cadê você? Posso anunciar o último? Último presente! Letícia! Foi de coração, espero que você goste! Foi difícil achar esse saco de presente, então guarda! Abre, abre, abre! Escova de cabelo! Falou que você me escova o cabelo, viu? É mesmo! Esse cabelo todo? Vou sair! Bora te entregar os presentes pros meus pais Se eu levar pra amanhã, ia ficar muito corrido, né? Porque eu falei, não vou entregar hoje já, ó! Nossa, é tudo meu? É o chocolate pra vocês dois Recordação, recordação! Pode abrir? É chocolate, não quer abrir o outro primeiro? É chocolate francês, é dos bons esse Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! É só uma lembrancinha! Ah, você não fez isso! É óculos europeu! Feliz Natal! E aquele dia vocês enrolando no carro, né? Que lindo! Eita, nóis! Eu fiquei em dúvida, falei, será que ele vai gostar? Será que ele vai gostar? Ficou bom? Ficou, hein? Olha aqui Moisés, olha aqui ó! Gostou? Ficou da hora! Só não dá pra usar do outro lado, mas dá pra você pegar assim ó! É chique, é chique! Tem o charme da manga! Eu peguei uma peça que dá pra você usar na igreja, e uma peça que dá pra você usar fora da igreja! Da hora! Gostou? Obrigado! Gostou? Feliz Natal! Feliz Natal gente! E vocês fizeram tanta pegadinha que nós nem se tocamos! Tá vendo? A gente enrolando vocês e... Perguntando do óculos e nem ó! É! É gente, você prestou atenção que a gente... Que você falou assim, ah eu comprei um óculos, não sei o que, lembra que você falou? Aí eu falei assim, um óculos? É um óculos? Mas ele tem proteção? E não sei o que, eu comecei a perguntar um monte de coisa! E aqui ó, agora o chocolate! Vai experimentar o chocolate! Ó o da Izzy, o presente da Izzy aqui ó! Cadê? O da Izzy ó! É porque eu quebrei, eu quebrei o original da Izzy, a gente teve que comprar outro pra ela! É Izzy! Bom dia gente, tudo bem com vocês? Como vocês viram aí ontem, nosso pré-natal! Foi muito legal né? Que a gente foi lá na família do Ti, nas duas famílias dele! E eu filmei as partes mais importantes né? Que foi a hora da gente entregando os presentes! Nos outros momentos a gente aproveitou mais em família mesmo! Algo mais íntimo ali em família! E foi muito legal! O dia de manhã e a noite né? Que a gente passou a virada lá no casamento do Ti, foi muito legal! E vou falar pra vocês que eu tô bem cansada! Eu cheguei em casa quase 4h da manhã! Fui dormir 5h da manhã até chegar em casa, tomar um banho! E acordei 9h30 da manhã pra montar a lasanha, ajudar meu pai e minha mãe a organizar aqui a casa! Minha família acabou de chegar, então vou aproveitar com eles! Vou registrar também o momento que eu for entregar a lembrancinha pra eles! E vou gravar alguns takes também ao longo do dia! E é isso! Hoje é domingo, dia 25 de dezembro de 2022! Se você tá assistindo esse vídeo até aqui, eu quero desejar um Feliz Natal pra vocês! Pra sua família de vocês! Eu sei que esse vídeo tá saindo atrasado, não tá saindo em tempo real do Natal! Mas mesmo assim, quero deixar registrado aqui um Feliz Natal pra vocês, pra família de vocês! Tudo de bom! Que Deus continue abençoando, nos abençoando né? Cada dia a mais, que 2023 possa ser um ano maravilhoso pra todos nós! É isso! Já estou com calor! Vou deixar meu cabelo secar natural mesmo, depois eu vou tirar umas fotos na frente da árvore de Natal pra poder postar no Instagram, deixar alguma coisa registrada lá! E é isso gente! Vou mostrar pra vocês agora o meu lookinho! E vamos lá que o Domingão já começou por aqui! Já começou o churrasco também por aqui! Mais um dia de churrasco! E agora são meio-dia e 22! Vou mostrar meu lookinho pra vocês! Super confortável! Tô com meu cabelo molhado! Tô sem maquiagem! Vou ficar assim porque é assim que eu gosto! Me sinto mais leve, mais confortável! Maquiagem me deixa muito pesada, começa a suar! E vou ficar assim! Coloquei uma correntinha com coraçãozinho verde água! Tô com meu vestido! Que eu comprei na Shein! Inclusive saiu num vídeo! Eu tinha comprado ele pra passar virada! Mas ele era uma vibe mais de dia! Então estou com ele no pé! Estou com minha Havaianas de glitter de lei! Que eu vou usar também no ano novo! É isso gente! Lookinho de Natal! E é isso! Queijinho saindo! Linguiça! Você mostrou cupim? Não, ainda não! O churrasqueiro hoje é o... Meu pai! Você tá acomodando o churrasquinho bom, viu? O churrasco tá lá! E aí pai! Como tá? Top! Olha lá! Olha o cupim! O cupim tá bom! Tá molinho! Aqui vocês estão acompanhando de primeira mão! O último teste antes de abrir a churrascaria! É... A churrascaria... Cheez S! A churrascaria Cheez S! Churrasco brasileiro! Churrasco bom na brasa! Bom na brasa! Com direito a cupim gostoso! Que ficou horas! Horas e horas! Lá! Cozinhando! E ainda vai ter picanha! Vocês não tem nem noção! Aqui é a primeira mão! Aê! Aê! Vamos pra praia! Tem quantas pessoas aqui nesse carro? 3, 4, 7! 7 pessoas! Fica com o pé no freio! E a gente tá aqui no porta-malas! Pai! Bota no que vem! A gente tá no porta-malas! Bota no que vem! Bota em cinto, crianças! Vamos para a praia! Aê! 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 Mais um! Mais um! Aê! Aê! Lenin Diego para todo mundo! Aê! Aê! Tem que terça mais lembrancinha para todo mundo! Aê! Que benção! Molho! Opa! Ele deu! Mas... Aê! Vou tá ali, é comestível! Onde que é esse chocolate? Esse é belga Chocolate belga Mais doce Mais doce belga Lembrancinha pra todo mundo Tô aqui passando pra finalizar o vídeo E dizer que a nossa véspera de Natal E o nosso Natal foi tudo de bom Foi muito legal Foi maravilhoso Foi muito gostoso passar esse tempo aí Com as nossas famílias Nesses dois dias E passou muito rápido É uma pena que tá tudo passando muito rápido Mas foi tudo muito gostoso Eu amei Por mim eu faria isso todo ano Como vocês viram aí Gravei só algumas partes Entregando os presentes Que foi um momento muito legal Que eu queria deixar registrado Praticamente deixei o celular de lado E fiquei aproveitando a tarde toda com eles Gravei uma coisinha aqui e ali Consegui gravar algumas coisas legais Pra deixar aqui nesse vídeo registrado Porque com certeza Ano que vem Ao longo do ano E por muito tempo Manter sempre a lembrança viva Na minha memória E foi tudo muito legal Muito gostoso E eu espero que vocês tenham gostado muito De acompanhar esse vídeo Esse foi o nosso Natal E é isso Acabei de jantar também Porque eu não comi muito hoje Eu comi tanto esses dias Que hoje eu nem consegui almoçar direito Minha família foi embora Acho que umas 6 horas Porque começou a chover Aqui Agora são umas 9 e pouco Quase 10 horas da noite Então eu tinha de proveito Pra dar uma descansada E nesses 15 dias A gente não conseguiu tempo pra nada A gente ficava de um lado pro outro Resolvendo um monte de B.O. Um monte de coisa E a gente só conseguiu praticamente Parar agora, né Pra curtir um pouco junto Assistir um filme Relaxar, ficar tranquilo Agora Vou ter que me movimentar de novo Porque Eu vou viajar amanhã à noite Nós vamos descer para a praia Amanhã à noite Com os nossos primos E eu ainda não fiz a minha mala Não fiz Eu ia deixar pra fazer amanhã Mas eu tenho algumas coisinhas ainda Pra resolver amanhã Então eu acho que vai ficar muito corrido Então eu vou começar a separar As coisas agora Vou gravar o vídeo Da minha mala pra praia Pra vocês, tá É o próximo vídeo Depois desse Então eu vou começar Já a separar as coisas Tudo certinho Pra amanhã Só gravar o vídeo E ficar mais tranquilo Pra não ficar muita coisa Pra mim Não ficar muito cansativo E sem contar Que eu ainda tenho que editar Esse vídeo aqui Que vocês estão assistindo O vídeo do Natal Mas é isso, gente Eu espero que o Natal de vocês Tenha sido extremamente bom Com a família de vocês Ou com quem quer que seja Que vocês tenham passado É isso, então, gente Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Se inscreva aqui embaixo No canal E ativa o sininho Não esquece de me seguir Nas redes sociais Que estão aparecendo aqui embaixo E é isso Um beijo Até o próximo vídeo Até semana que vem E tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti